Mais um vídeo sobre formatação do notebook esse Aspire 5, modelo dele Aspire 5 A514-54. Essa primeira tela vem de formações, processador Core i5, 2.4 GHz. Para a gente poder formatar, nós vamos precisar do auxílio das teclas direcionadas do teclado e também das teclas F5 para descer e F6 para subir a ordem de boot. Pressiona uma tecla F2 para acessar o BIOS e vamos alcançar o menu principal. Esse menu de inicialização F12 tem que estar habilitado. Ele vem desabilitado, você habilita. Vamos fazer um atalho CTRL mais a letra S do teclado para a gente poder habilitar o nosso SSD da máquina. Senão você não consegue fazer a formatação. CTRL S, vocês habilitam essa controle VMD. Ela vai estar desabilitada, dá o Enter e vocês colocam ela como habilitada. Então o SSD está habilitado. Aqui em segurança, em senha do supervisor, vocês têm que criar uma senha nesse menu. Vai estar desabilitado, clique em cima desabilitado e crie uma senha. E não precisa fazer nenhuma alteração. Aqui no menu de inicialização, nós temos que desabilitar essa inicialização segura. Ela vem como habilitada. Nós temos que desabilitar essa função para que funcione a ordem de boot. E no final, vocês pressionam a tecla F10 para guardar as informações e o Enter para prosseguir a ordem de boot. Teclado ou método de entrada. Nós vamos dar um clique aqui e vamos colocar em português Brasil ABNT2 e vamos dar um clique em avançar. Vamos clicar em instalar agora. Aqui na tela informa, a instalação está sendo iniciada. Assim, nós temos que aguardar. Nessa janela informa para a gente poder ativar o Windows. Aqui, um serial válido. Se você fez a compra do produto, digita o serial aqui. Em seguida, vocês clicam em avançar. Caso você não tenha a chave do produto no momento, você pode clicar aqui, não tenho a chave do produto e depois que você fazer a instalação do sistema operacional, você pode ativar sem nenhum problema. Vamos dar um clique aqui. Não tem a chave do produto. Escolha o sistema operacional que você quer instalar na sua máquina. Vamos selecionar uma versão e clicar em avançar. Aqui, avise termos de licenças aplicáveis. Esses são os termos de licença do Windows, da Microsoft. Então, vamos aceitar os termos e clicar em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Tem a atualização e a personalizada. Vamos dar um clique aqui em personalizada. Onde você quer instalar o Windows na sua máquina? Aqui é a área do disco rígido. Pode ser o seu SSD ou o seu HD. Você seleciona qualquer partição, clica em excluir e ok. Vamos para a próxima partição. Selecionando, excluir e ok. Outra, excluir e ok. Então, o nosso disco rígido está como não alocado. Nós temos que criar uma partição primária e uma partição do sistema. Para isso, nós vamos clicar aqui em novo. Vamos clicar em aplicar. Em seguida, vamos clicar em ok. Foi criado uma partição do sistema e uma partição primária. Com a partição selecionado, vamos clicar em avançar. Na próxima janela, instalando o Windows. Vem os status. Copiando os arquivos do Windows, 100%. Passou direto porque nós zeramos o nosso disco rígido. Não tem nada para copiar. Ele avançou rapidamente. Agora, ele vem preparando os arquivos para instalação. De 0% até 100%. Depois, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Já alcançamos 29% da cópia dos arquivos. Por enquanto, está indo bem a cópia dos arquivos. Nesse momento, pessoal, enquanto ele está copiando os arquivos, não pode ter nenhum travamento. Essa fração que vocês estão vendo em tela que está prosseguindo 30, 31, 32, ele vai corrido. Ele não pode haver travamento nessa porcentagem. Nós já alcançamos 34%. Então, ele vai até 100%, assim, suave. Uma suposição. Ele chegou em 39% e travou, não sai mais. É porque o seu disco rígido, tanto HD ou SSD, ele está com algum problema. E o sistema não está conseguindo enviar as cópias dos arquivos para o seu disco rígido. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que substituir o seu disco rígido. Que o seu tem que ir conforme esse meu que está indo. A fração vem seguindo a 42%. Vocês estão vendo que eu começamos em 30 e poucos por cento e já está em 43%. Então, dessa maneira, que a fração da cópia dos arquivos de vocês também tem que ser. Então, vamos aguardar, pessoal. A cópia dos arquivos aí para a gente prosseguir com a instalação do novo sistema operacional Windows 10. A máquina foi reiniciada pela segunda vez e agora a gente vai prosseguir com as configurações finais do novo sistema operacional Windows 10. Já já vai abrir a área de fazer as configurações. Aguarde um momento para a gente poder finalizar. Agora vamos fazer uma carreira de configuração dentro do novo Windows. Vamos aguardar que vai carregar as etapas uma a uma. Por enquanto, está indo bem a instalação do novo sistema operacional. Não deu nenhum erro. Espero que assim vocês também tenham conseguido aí chegar até essa fase. Onde daqui a alguns minutinhos a gente vai estar com a nossa área aberta. Lembrando a você que a próxima fase que vamos chegar em rede, é bom que você não esteja conectado na internet. Se você tiver via cabo, você desconecta do seu notebook ou do seu computador. Que senão vai pedir e-mail automaticamente para você ficar vinculado. Então retire o cabo de rede. Você não conecta na fase que em seguida já já a gente vai chegar e eu vou estar explicando para você. Aqui em layout do teclado, vamos colocar aqui em português de Brasil, ABNT2 e clicar em sim. Quero adicionar um segundo layout do teclado, vocês cliquem aqui em pular. Vamos aguardar um momento que vamos ser direcionados para a próxima tela. Vamos conectar você a uma rede. Aqui se você conectar a uma rede, você vai ter que colocar o e-mail e vai estar vinculado à conta da Microsoft. Sempre é bom você clicar aqui, eu não tenho internet. Aqui está forçando de novo para conectar a internet. Vamos vir aqui no lado esquerdo e clicar em continuar com a configuração limitada. Aí você não precisa colocar e-mail. Mais um momento, vamos prosseguir para a próxima tela. Quem usará este computador? Aqui vocês dão o nome do usuário. Em seguida, avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se vocês não quiser senha, clica aqui em avançar que vai prosseguir. Se vocês quiser senha, digitam uma senha. Em seguida, cliquem em avançar. Repitam a senha. Em seguida, vai pedir aqui. Criar perguntas de segurança para esta conta. A vocês seleciona entre essas aqui, três perguntas e vocês respondam embaixo. Clicam em avançar. Selecionam a próxima pergunta. Clicam em avançar. Mais uma pergunta. Respondam e cliquem em avançar. Nessa próxima tela, permitir que a Microsoft, os app, usam sua localização. Clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clicam na última. Aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta, a editação. Vocês cliquem aqui em não. Aceitar. Ter experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clicam em não. Aceitar. Permitir que os app usam a ID de anúncio. Clicam em não. Aceitar. E para finalizar agora aqui é a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Esse recurso aqui é muito pesado. É bom vocês clicar aqui em agora não. Agora é só aguardar alguns minutinhos que a nossa área de trabalho vai estar aberta. Então foi concluído mais uma formatação com sucesso. Se você gostou até aqui do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe joinha. Dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário. E nosso canal amanhã volta com outras dicas de tecnologia. E nosso canal amanhã volta com outros vídeos.